Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, antes de anunciar a exposição, parabenizar meu querido amigo e colega desembargador Gebran. Já participamos de uma outra ocasião, era outro tema, mas já viajamos por algum local juntos para palestras, não só, em tempos idos, também em várias outras oportunidades. O doutor Gebran é um magistrado extremamente dedicado e, efetivamente, é um fator de orgulho o TRF ter um desembargador nos seus quadros com a qualidade e a competência e a dedicação do desembargador Gebran. Permita-me, em nome desse grupo de estudos, cumprimentar e parabenizar a Vossa Excelência pela feliz escolha dos palestrantes e dos temas. na manhã de hoje nós teremos um trabalho, acho que é mais do que uma palestra, é uma apresentação muito técnica sobre protocolos, mercado, acesso a medicamentos e economia de saúde, em que nós teremos, como os ministrantes, doutora Clarice Petramalli e doutor Everton Borges. Após, nós teremos outra palestra, terminando, encerrando esta, e nós podemos pensar em, logo depois da apresentação, dar início a um dos breves debates, umas breves perguntas, inovando o formato que nós estávamos pensando. Passo a ler, a fazer a apresentação dos palestrantes. A doutora Clarice Petramalli é médica formada pela, é a fundação? É, não, a faculdade. A faculdade de medicina da USP. Conforma, é porque aqui a gente começa pela UF, com formação em infectologia e saúde pública também pela Universidade de São Paulo. Criadora e implementadora da Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde. Assessora especial da presidência do Conselho Federal de Medicina para assuntos relacionados à avaliação de novos procedimentos médicos. Exerce consultoria ad hoc ao Fórum de Saúde do Conselho Nacional de Justiça para os assuntos que envolvem regulação e avaliação de novas tecnologias. Como eu disse, é um currículo bastante resumido, mas a doutora Clarice tem um largo currículo e uma experiência fantástica nessa área. Já o doutor Everton Borges é farmacêutico químico, analista clínico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em gestão da assistência farmacêutica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Desculpe. Assessor de relações institucionais do Conselho Regional de Farmácia RS, membro da Câmara de Saúde do Fórum dos Conselhos e Ordens das Profissões Regulamentares do Rio Grande do Sul, Fórum RS, e coordenador do Grupo de Agentes Fiscais do Fórum RS, membro do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e do Comitê Executivo Estadual do Rio Grande do Sul do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do Conselho Nacional de Justiça, membro da Comissão Parlamentar do Conselho Federal de Farmácia e do Grupo de Trabalho de Farmacêuticos no Sistema de Justiça do Conselho Federal de Farmácia, presidente do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios na Assistência Farmacêutica. E eu deixo para apresentar a doutora Andréa Cristina no momento da sua exposição. Nós vamos começar o trabalho de hoje com a doutora Clarice, que dispõe do tempo... Qual é o tempo? 30 minutos para a sua exposição. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu tentar ler a sua... A minha ideia hoje é trazer um pouquinho de como as variações no mercado de medicamentos influem nos sistemas de saúde, nos protocolos clínicos, como isso tudo está atrelado a um grande movimento do complexo industrial da saúde e como eles veem os nichos de mercado importantes ou não para eles, para os lucros e como isso repercute na saúde pública dos países, principalmente nos países em desenvolvimento como o Brasil. Então, eu quero trazer para vocês algumas mudanças que ocorreram recentemente na regulação de medicamentos da própria Anvisa e como isso acaba repercutindo na nossa vida, no nosso dia a dia, nos pleitos que virão aos juízes, nas ações e no tipo de pedidos que estão sendo feitos, que são, de certa forma, provocados por esta nova onda econômica de um novo produto que está sendo colocado no mercado. Acho que a minha passagem é aqui, não é? Deixa eu ver se funciona. Isso. Então, eu quero começar falando de uma coisa que pouca gente no Brasil discute, o que é a designação de medicamento órfão ou designação de orfandade e os incentivos que são dados às empresas que desenvolvem esses medicamentos em países centrais, países que produzem remédios novos, atingindo alvos diferentes e novos em doenças raras que ainda não têm um tratamento. Doenças raras, como talvez vocês saibam, são doenças genéticas, são condições de saúde, não se pode nem dizer uma doença, porque a pessoa nasce com aquele genoma, nasce com aquela situação e vive a vida toda com esta situação. Nós, atualmente, nos países, no Brasil também, tratamos essas doenças minimizando sintomas, cuidando para que você consiga paliar sintomas importantes e melhorando a vida dessas pessoas. De uns anos para cá, começou-se a identificar que alvos genéticos eram esses que estavam com problemas ou que nasceram com uma mutação e, portanto, as empresas começaram a dirigir os seus remédios, produzir um remédio para aquele alvo genético, para aquele alvo que está no cromossoma da pessoa, para ver se consegue paliar ou resolver a situação. Raramente as doenças são de um único gen, produto do defeito de um único gen. A maioria das doenças envolve vários genes e, portanto, isso é meio difícil você resolver a situação de um remédio com um remédio só. Mas esse ramo da farmacêutica virou um ramo muito importante, um nicho muito importante no sentido de lucros. Por quê? Atingia um grupo pequeno de pessoas, o remédio começou a ter várias facilidades por conta de atos. Nos Estados Unidos, esse ato, Orphan Drug Act, Sineoda, de 1983, começou a dar facilidades para os fabricantes produzirem remédios para doenças raras, que são, como vocês sabem, milhares de doenças. Existem mais de 8 mil, 6 mil doenças raras que não têm tratamento algum e, portanto, poderiam ser alvo desses remédios. O mercado anterior de remédios trabalhava com as doenças prevalentes, pressão alta, diabetes, coisas do dia a dia. A partir desta época, de 1980 para cá, com os incentivos tanto dos Estados Unidos como da União Europeia, se começou a produzir remédios para esses focos. E os remédios começaram a chegar no mercado com vários incentivos. As universidades ganhavam incentivos para produzir, para produzir as primeiras moléculas, as empresas conseguiam registrá-los com estudos bem mais curtos e bem mais precários, digamos assim, com um número pequeno de pacientes sendo testados e, com isso, a gente começa a ter remédios quase experimentais no mercado, coisa que a gente no passado não tinha. Então, a partir dessa próxima, desse nosso, de 2000 para cá, a gente começa a ter um grande número de remédios que são desenvolvidos com a designação de medicamentos órfãos ou medicamentos para doenças raras, cujos testes são ainda preliminares, vão para o mercado apenas com testes promissores, porém não confirmatórios de segurança e eficácia e com preços altíssimos, preços na linha de um milhão de dólares por ano de tratamento para um doente para a vida inteira, porque são medicamentos não curativos e que dão muito lucro. Então, essa política foi muito bem sucedida. se você imaginar aqui, até os anos 80, o genoma começou a ser desenvolvido nos anos 70, em 50 já se conhecia o DNA, nada acontecia, havia 10 remédios apenas dirigidos a essas doenças nos Estados Unidos até os anos 80. Após essas iniciativas de facilitação, de registro e de estudos clínicos, mais de 450 remédios chegaram ao mercado e estão sendo vendidos no mundo todo, nos Estados Unidos e no Brasil em todo lugar, mostrando que é um nicho de muita pujança econômica e esse nicho aconteceu por conta das medidas facilitadoras, medidas econômicas e de incentivo que foram dados pelos governos tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. E nós no Brasil nem sabíamos que existiam esses remédios. A gente só soube quando a primeira judicialização aconteceu para um medicamento para a doença de Goucher, que era uma enzima, a hemiglucerase e a gente sabe todo o desenvolvimento que foi. Quem está na Lida há muito tempo sabe que a primeira onda de judicialização para a doença rara foi justamente a hemiglucerase, que a gente brincava que custava mais caro que o ouro, e que, portanto, e os doentes recebiam aquele remédio pela vida inteira e tudo mais. Mas vamos passar. Então, o problema do acesso a esses medicamentos é o preço, basicamente. É um preço tão caro que nenhuma família consegue realmente bancar por eles. Então, ou você tem alguém que lhe cubra como um governo, um Estado, ou você entra numa pesquisa clínica para receber o remédio. só que quando a pesquisa acaba, ou você fica sem o remédio, ou você entra numa ação contra o governo, ou alguma coisa do tipo. São medicamentos muito caros para um doente só. Existe uma incerteza excessiva em respeito aos benefícios e riscos. Como eu disse, os estudos só garantem que ele é promissor, mas não que ele comprove esse benefício e esse risco. existem várias incertezas quanto a que grupos o remédio seria melhor aplicado. Qual seria a seleção melhor desses doentes, doentes mais jovens, com a doença inicial, com a doença terminal, tudo isso não se sabe quando a droga é lançada no mercado. Também a posologia, que deve ser administrada para o doente, foi pouco estudada em um número pequeno de doentes se a gente tem muita incerteza sobre isso. Não se sabe o que a gente deve fazer para monitorar um doente desse tipo. Muitas vezes não se sabe como a gente faz para suspender esse remédio quando há necessidade de suspender e como eu substituo por outro se é possível fazer isso. Nos outros países, como eu disse, o acesso começa pela via da pesquisa. Existe sempre nos países um acesso monitorado, um acesso especial, que é um quase-experimento em que o país às vezes paga o tratamento, a empresa paga, dá o remédio e os doentes são atendidos e com isso se obtém o maior número de informações dados sobre o remédio que já está nessa altura sendo vendido no mundo e vendido aqui e também judicializado aqui muitas vezes. No Brasil, então, como funciona? Em países como o Brasil, o lance todo é a pressão. Existe uma pressão muito grande da mídia quando o remédio começa a ser uma novidade aparece já, a notícia vem para os blogs das associações de pacientes e começa a haver uma pressão sobre médicos, sobre gestores e políticos para que se inclua o medicamento no SUS ou nos convênios. De um tempo para cá, os medicamentos órfãos passaram a ser reconhecidos pela Anvisa. Nós não fazemos a designação de medicamento órfão porque nós não temos indústria de inovação aqui. No Brasil, a gente tem uma indústria de cópia, uma indústria de cópia de genéricos, a gente não tem uma indústria de inovação que produz uma novidade tipo essa. mas a gente reconhece a designação de orfandade que foi dada pelos Estados Unidos ou pela União Europeia e a Anvisa, então, dá uma prioridade de registro a partir de 2014 você tem pela RDC 37 da Anvisa, você consegue ver que existe prioridade o remédio órfão, dito órfão, passa na frente dos demais, é aprovado bem mais depressa, recebe preço mais depressa e a partir das duas RDCs de dezembro de 2017 também da Anvisa a 204 e a 205 estipula-se o tempo quatro meses para a liberação de um produto pela Anvisa a menos que haja algum problema de falta de documentos que seria uma exceção se tudo for entregue em quatro meses o produto está registrado e em mais três meses ele tem o preço e já está no mercado brasileiro isto leva ao seguinte fato um remédio registrado primeiro no país de origem por exemplo nos Estados Unidos ou na Europa provavelmente o segundo país onde ele será registrado será aqui pela rapidez com que este caminho está facilitando a entrada houve várias pressões sobre a Anvisa projetos de lei um monte de coisa no final do ano passado e do ano anterior que culminaram com este caminho rápido de registro fazendo com que a gente seja um dos países vamos ser o segundo país a registrar a maioria dos remédios para doença rara porque o sistema único de saúde é um sistema inclusivo e a advocacia entende o direito à saúde como um direito a todos os remédios existentes no planeta portanto este seria um país ideal 200 e poucos milhões de habitantes um país ideal para trazer um remédio para doença rara que mesmo sendo rara com 210 milhões de habitantes você tem um número grande de pacientes que vai poder usar então tudo isso é muito recente eu sempre brinco que eu tenho muito medo de RDCs que são publicadas entre o dia 25 de dezembro e 31 de dezembro são em geral normas que a gente tem que estudar com lupa e esta é uma delas ela foi publicada no finalzinho de dezembro e traz mudanças super importantes para o nosso sistema de saúde e ninguém está muito preocupado ninguém está muito atento a isso o problema do acesso no Brasil é que não basta o remédio é preciso ter serviços de genética clínica espalhados diagnósticos profissionais não é de uma hora para outra que você cria uma estrutura para cuidar de uma doença ou de várias doenças porque como eu disse são mais de 6 mil doenças raras não é fácil você criar toda uma estrutura para medicina genética num país que sequer conseguiu avançar na medicina tradicional em vários locais do Brasil ainda há lacunas de falta absoluta de um médico para atender as coisas mais simples das crianças adultos e isso acontece porque o Brasil é heterogêneo é difícil é um país difícil então não é fácil você simplesmente dizer que inclua-se um remédio novo esse remédio precisa ter uma base genética primeiro para o diagnóstico depois para o acompanhamento e a criança vai ter que ficar num cuidado que atualmente só existe em alguns pontos em algumas ilhas de excelência em algumas universidades como aqui na URGS como na USP em alguns pontos que a coisa funciona bem mas no resto do Brasil isso não existe no Brasil é muito problemático porque nós não temos pesquisa clínica desses produtos o que acontece é que como os remédios são muito caros os doentes são muitos estão dispostos a tudo um doente com uma doença rara a família está muito disposta a tentar alguma coisa essas pesquisas acontecem no país de origem e não vêm para cá só vêm para cá quando não conseguem pacientes no mundo inteiro isso é muito difícil raramente a gente tem uma pesquisa de doença rara aqui então lá como a pesquisa aconteceu após a pesquisa terminar e registrar-se o remédio aquela corte de pacientes continua sendo acompanhada com a ajuda da empresa que favorece o fornecimento do remédio de forma gratuita enquanto a pesquisa continua e você vai tendo novidades sem precisar pagar por elas naquele momento no Brasil não ele já entra direto porque os primeiros utilizadores aquelas pessoas que já estão esperando alguma coisa porque não tem saída e não tem outra opção eles são os candidatos a judicialização porque sem haver pesquisa não há caminho que permita você registrar passar na Conitec sempre leva alguns meses para acontecer isso não é possível que você consiga dar esse atendimento imediato então a primeira linha de utilizadores são via judicialização no Brasil as lacunas da bula são enormes em geral a gente não tem nada bem escrito na bula que nos ajude como médicos a prescrever e temos problemas também sobre a prevalência da doença no Brasil não sabemos nem o número de casos existentes para fazer um cálculo eu falei um pouquinho sobre as doenças raras elas são muito difíceis são polimórficas elas variam de paciente para paciente na sintomatologia e na gravidade embora sejam às vezes a mesma coisa é difícil descobrir qual é como fazer o diagnóstico precoce é muito difícil saber qual é a janela melhor de oportunidade para tratar se é que existe tratamento em que momento ele seria útil e em que momento ele seria já fútil e portanto um desperdício de sofrimento para a família e de recursos também muitas vezes os cuidados multidisciplinários fisioterapias terapias que ajudam o tratamento são mais importantes até do que os remédios porque eles dão mais sobrevida e dão também mais qualidade de vida e aí apareceram esses medicamentos novos promissores oferecendo muita esperança mas muito pouca realidade robustez nessas nessas esperanças a nossa missão no SUS como também é nos convênios é garantir tratamentos comprovadamente seguros e eficazes e aí nós temos um problema porque nós estamos com medicamento que tem pouco estudo que a gente não consegue saber se ele é realmente seguro se ele é realmente eficaz nós temos que garantir equipes capacitadas de tudo para atendimento convencional não para atendimento experimental e nem para fazer pesquisa não há dinheiro para isso e o dinheiro não está para isso temos que oferecer o que dá mais tenha mais valor cuja relação de custo-efetividade seja mais robusta e não oferecer esperanças que a gente não consegue saber o valor do que está sendo entregue para o paciente e temos que zelar pelo equilíbrio econômico e sustentável dos sistemas de saúde porque se você destruir o sistema de saúde o remédio é fútil dentro dessa situação é preciso ter um sistema de atendimento completo para que o remédio tenha algum papel dentro desse algoritmo de tratamento então o que nós esperamos a partir da última RDC de final do ano passado é um boom de novos registros de medicamentos órfãos no Brasil no começo eu falava a vocês que existem 750 moléculas novas registradas para algum tipo de doença rara eles estão endereçados para mais de 600 e poucas indicações de doenças raras às vezes um remédio serve para duas e esses remédios ainda não entraram mas podem entrar a qualquer momento nós teremos remédios novos e temos tido um grande número de remédios novos tanto em doenças raras como em oncologia passando por essa via de prioridade pela Anvisa entrando rapidamente no mercado brasileiro e já estando pronto e prestes a entrar no SUS ou no convênio ou no RODA-NS e portanto sendo negado ou não se conseguindo provimento indo para uma corte para conseguir via ação judicial e aí a gente tem vários pontos éticos sobre isso eu devo usar o dinheiro de todos para um tratamento experimental ainda se eu tenho um monte de tratamentos custo-efetivos não experimentais conhecidos e que são lacunas de prestação de serviço isso é possível fazer então a gente sofre muito com isso nós estamos numa crise econômica como todos sabem o orçamento da saúde não vai aumentar só que a indústria farmacêutica planeja crescimentos mundiais na base de 3% ao ano e para a América Latina e Brasil na faixa de 6% a 7% ao ano por conta do tamanho da população e do jeito que nós tratamos o medicamento e a saúde como direito à saúde e isso atrai demais as farmacêuticas para cá eu aproveitei um caso que está na mídia todo dia que vocês com certeza sofrem isso nas ações e quero usar o caso do Spinraza 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 não sei como é que se fala mas diz que é esperança em italiano ou parece com a palavra esperança em italiano que é um medicamento Nusinersen que é um medicamento novo que foi lançado para a doença atrofia miotrófica muscular espinal que é uma doença que até então não tinha um tratamento ele é o primeiro tratamento endereçado a essa doença e nós vamos ver mais ou menos o movimento que isso foi feito no Brasil por conta e que se aplica bem ao que eu estou explicando a regulação rápida a entrada pela via da pressão e como isso funcionou então é uma doença rara mas entre as raras não é tão rara assim é uma das mais frequentes entre as raras e ela apresenta quatro tipos clínicos tipos descritos clinicamente mas de verdade os tipos 0, 1 e 2 são do mesmo tipo e os tipos 3 e 4 são de outro tipo 0, 1 e 2 são doenças rápidas são doenças agudas são ames agudas que aparecem ou intraútero ou tipo 0 ou na primeira fase da vida da criança aos poucos meses de idade portanto ela não consegue nem atingir os marcos normais do desenvolvimento de uma criança ela não consegue sentar não consegue andar não consegue todos esses ela não atinge nunca esses marcos a do tipo 2 também é do mesmo tipo ela atinge alguns marcos mas não todos e não consegue evoluir e as do tipo 3 e 4 a gente antigamente chamava era uma outra doença com outro nome de um outro pesquisador e que era uma doença crônica que ela a criança atingia os marcos do desenvolvimento e depois perdia esta funcionalidade devagar e incertos e com progressão variada conforme a criança algumas começavam a ficar numa cadeira e iam para uma cadeira de rodas aos 20 30 anos outros passavam a vida melhor ou pior dependendo da progressão própria de cada um então são doenças diferentes e portanto tem evoluções diferentes enquanto existe uma urgência no caso da AME tipo 1 de tentar aproveitar uma janela de oportunidade que talvez seria a doença ainda não instalada completamente do tipo 3 e 4 não existe isso porque são anos de evolução dá muito tempo de você agir não tem essa pressa que existe na AME então mais ou menos esse é o quadro eu botei aí vai ficar depois a apresentação para vocês para vocês terem uma ideia de como são doenças diferentes embora atinjam o mesmo gen que cuida desse neurônio que é um gen de sobrevivência do neurônio motor sem esse gen o nosso neurônio motor não sobrevive mas essa não sobrevivência ela pode ser lenta ou rápida dependendo do tipo de doença temos um monte de pessoas nessa situação 60% entre esses tipos 60% é do tipo 1 mas como ela é mortal é uma doença que sem cuidado sem um respirador para uma criança ela não sobrevive e muitas vezes o diagnóstico nem é feito porque não há medicina genética não há médicos preparados muitas vezes a criança morre na primeira fase da vida sem nem ter um diagnóstico você tem uma corte controlada a maioria dos pacientes que existem na reserva de AME no Brasil ou seja que estão nos grupos de pacientes são AME do tipo 3 do tipo 4 que sobrevivem mais e os do tipo 1 e 2 que no passado não sobreviviam muito esses acabam não estando presentes para falar aqui então o que acontece é que você tem essa alta letalidade nesse grupo de AME 1 e 2 a 0 todos morrem praticamente morrem intraútero ainda você tem é um aborto ou um natimorto e é isso que você identifica então vamos ver o que eles usaram em tempo vamos entender um pouquinho a escala que foi usada para os estudos clínicos eles conseguiram provar que melhorava um pouco essa progressão dessa doença então usaram uma escala que é essa aqui que você tem scores por 33 tipos de habilidade que vai desde sentar andar rolar na cama e dá-se pontos a cada capacidade dessa o score 2 para aquela habilidade essa pessoa consegue fazer o movimento sozinha sem nenhuma ajuda o score 1 se ela perde o apoio se ela precisa de um apoio para fazer o mesmo tipo de habilidade e o 0 se ela consegue precisa de apoio total para se manter por exemplo nesse caso sentado e você vai pontuando são 33 habilidades dois pontos no máximo para cada uma são 66 pontos que essa escala tem mostrando que uma criança que tenha todos os pontos 66 pontos nessa escala é uma criança normal que conseguiu todos os marcos de desenvolvimento neuromotor possíveis então mostrando aqui as figurinhas é capaz de tocar o topo da cabeça não é capaz aí vai essa escala que foi usada com 66 pontos possíveis que foi usada para medir o desfecho benefício do nos inersen ou do spinhasa para essas crianças só as figurinhas para mostrar então o score máximo de 66 pontos existem dois estudos publicados um estudo feito com crianças do tipo 1 que é esse nome o ensaio chama Ender 121 crianças com âmbito tipo 1 foram randomizadas foi um estudo multicêntrico controlado com placebo controlado a criança pensava a família pensava que ela tinha recebido o remédio mas ela não não tinha isso foi feito durante um tempo até que se eliminou o braço controle e todos os pacientes passaram ao grupo recebedor do remédio as doses estão aí você faz uma carga de dose de 15 em 15 dias uma, duas, três doses com 15 dias de espaçamento em cada uma entre cada uma e depois faz uma dose aos seis meses e uma dose a 11 meses ou 12 meses de idade mostrando são doses de manutenção e o ataque são essas três doses repetidas a cada 15 15 dias só escolheram crianças lactentes abaixo de sete meses de idade procurando explorar a melhor janela de oportunidade para o tratamento que eram crianças que ainda não tinham tido parada da função respiratória que não estavam no aparelho todas essas crianças foram eliminadas excluídas do estudo então crianças que estavam com a doença avançada não foram testadas por esse por esse estudo da Bayogen quando 80 crianças já estavam em tratamento pelo menos por seis meses a partir daí todas as pessoas começaram todas as crianças começaram a receber o remédio e portanto não houve dilema ético em deixar um grupo sem acesso e outro tratado a escala que a gente usou foi aquela lá que eu mostrei para vocês e o desfecho primário era uma resposta motora que consistiu na melhora em pelo menos uma categoria pode ser sentar andar rolar por exemplo melhora do score para a sustentação da cabeça da capacidade de rolar de sentar-se de engatinhar ficar de pé e por aí pelo menos um ponto numa escala dessa e um aumento no score na capacidade de chutar de pelo menos dois pontos então de verdade são três pontos que se queria num score de 66 pontos que uma criança poderia ter aí quando você estuda os desfechos por grupo a gente chega à conclusão que é necessário tratar cinco pessoas cinco crianças para que ou seja 22% das crianças conseguiram controlar completamente a cabeça então eu preciso tratar cinco para conseguir que uma consiga fixar a cabeça manter o pescoço eu preciso tratar dez para que uma delas consiga rolar no berço eu preciso tratar treze para que uma seja capaz de sentar-se e eu preciso tratar cem crianças para que uma consiga ficar de pé esse é o benefício que está comprovado pelo estudo é um benefício que a gente chama existe uma promissão de sucesso porém é um sucesso muito abaixo do que essas crianças precisam para viver a maioria não tem bons resultados se você for ver eu preciso tratar muitos para que alguns tenham resultado mesmo tendo selecionado o melhor grupo para tratar aquele que estava na melhor janela de oportunidade crianças diagnosticadas cedo e portanto sem ainda lesões grandes aqui a gente faz a conta de quanto de dinheiro eu preciso ter para que uma consiga fixar a cabeça para que um consiga rolar então você vê a enormidade do custo desse tratamento com esse resultado e o pior não se garante que esse resultado se manterá por muito tempo a gente pode dizer que isso não está garantido que os benefícios se sustentarão o preço do remédio autorizado pela Anvisa está em 372 mil reais uma ampola dá para comprar uma casa então uma pessoa pobre uma família pobre tem que vender a casa da família para comprar uma ampola do remédio eventos adversos são muitos 16% dos pacientes descontinuaram o remédio por eventos adversos graves e todos os eventos adversos graves levaram a descontinuidade do tratamento e a morte então são injeções intratecais são injeções de forma perigosa que levam aumento de pressão sangramento na coluna e isso tudo é grave e tem que ser manejado no serviço de saúde porque a criança vai ter que receber os remédios vários são os eventos adversos registrados no dossiê apresentado ao FDA e o principal delas é a síndrome da punção pós-lombar que tem que ser repetida a criança recebe punções lombares para receber esse remédio e isso é um problema e o estudo causou quatro preocupações importantes que são motivo de muita discussão na literatura hoje o primeiro que eles trocaram o desfecho durante o estudo o primeiro desfecho era outro era sobrevida global da criança livre de ventilação mecânica provavelmente eles não conseguiram chegar a esse desfecho então eles trocaram por um outro desfecho que é ter subido três pontos naquela escala que eu mostrei para vocês o FDA também indicou que ele consideraria uma análise intermediária dos dados ou seja aceitaria para o registro uma análise intermediária mesmo sem a finalização dos estudos e foi isso que foi feito então essas mudanças de endpoint e de análise intermediária embora fossem projetadas elas tornaram a evidência ainda mais insegura ainda mais frágil do que já era o segundo ponto é o desfecho principal substituto falta evidências para essa correspondência será que subir três pontos na escala que eu mostrei a vocês muda a qualidade de vida das pessoas essa resposta nós não temos tem vantagem para a família para a criança então uma criança saudável atinge uma pontuação de 22 aos 12 meses a pontuação média que os doentes conseguiram que aumentou 1.3 no início do estudo para 4.2 isso dá menos de 3 pontos após 6 meses de tratamento o que isso quer dizer em termos de saúde em termos de qualidade de vida para essas crianças o outro é o perfil de segurança que eu já falei para vocês então a administração intratecal do fármaco pode aumentar o risco dessa síndrome de punção pós-lombar principalmente em crianças mais velhas porque todo o sistema já está fechado você começa a ter falta de espaço para injetar essa quantidade de remédio e a extrapolação da indicação é que é o grande problema que eu quero trazer para vocês aqui se só testamos em crianças por que então que foi a bula do produto está para crianças e adultos está de forma aberta para ambos os tipos então nós temos tido muita discussão na literatura sobre isso por que que o FDA e também a EMA autorizou para todos nós imaginamos que é porque existem estudos lá com os adultos mas aqui não há e a bula nossa copiou exatamente o que está na bula americana o que está na bula europeia e recomenda para crianças e adultos embora não haja estudos com adultos para o tipo 2 esse é o estudo que existe o estudo Xerich embora a fabricante diga que ele recrutou pacientes do tipo 2 e 3 não é verdade porque uma limitação nos critérios de exclusão ele aceitava crianças até 12 anos porém as crianças teriam que ter sentado mas nunca ter andado quando você faz essa crítica esse requisito de exclusão automaticamente você tira todas as crianças do tipo 3 fora do jogo e de verdade isso aconteceu no Xerich a gente só tem AME do tipo 2 crianças que conseguiram sentar mas nunca conseguiram atingir o marco de andar essas são as crianças do tipo 2 e como critério de exclusão não podiam ter insuficiência respiratória não podiam estar em ventilação invasiva não deviam estar recebendo alimentos por sonda gástrica pacientes graves com escoliose não deviam ser admitidos também no estudo então esse paciente é o da vida real o que já está na cadeira o que já está recebendo ventilação artificial é aquele que já está recebendo alimentação por gastrostomia é o que mais impressiona a gente quando vê o caso esse paciente não é o eleito não é o eleito para esse tratamento tanto que não foi eleito no estudo nesse caso também os resultados foram baseados no score nesse mesmo que eu mostrei para vocês e eu ouvi melhora de 3,9 no grupo que recebeu no Ziner 100 contra uma piora de 1 ponto no grupo que recebeu o controle então veja aqui esses são os desfechos que a gente tem à disposição esse parâmetro de 3 pontos não sabemos se ele é relevante de novo não sabemos se ele reflete alguma coisa na qualidade de vida desses doentes então é uma análise que foi aceita uma análise interina quer dizer antes de terminar o estudo o ensaio foi interrompido prematuramente a posologia do remédio do medicamento foi diferente daquela que está indicada em bula e o desfecho tem essa magnitude que eu disse a vocês com significância para um estudo de fase 1 para 2 deixa eu passar rápido aqui que nós estamos acabados do tempo esse medicamento está na Conitec para análise ele já recebeu uma primeira recomendação desfavorável foi para consulta pública recebeu uma enxurrada de contribuições muitas estão compilando essas contribuições o assunto deve entrar novamente em pauta até o final do ano a gente tem uma posição da Conitec da mesma forma esse medicamento também está sendo avaliado pelo NICE que é o organismo que faz o mesmo que a Conitec no sistema inglês eles também deram uma primeira recomendação desfavorável dizendo que o remédio não trazia valor para o sistema de saúde inglês ou seja ele é muito caro para o que ele entrega foi essa essa é a tradução mas no Brasil a gente já tem 111 ações no SUS no SUS no sistema privado eu não sei como está porque eles não compilam isso só São Paulo tem 28 ações já recebendo medicamento e nas do Ministério da Saúde 60% viram mesmo fornecimento de remédio as outras 40 ou estão em trânsito trâmite ou foram negadas ou são ou são revertidas o que não exclui que o autor entre em outro tribunal consiga uma outra ação e comece tudo de novo então nós temos que saber que o cenário é esse no Reino Unido a Biogen e o governo negociaram um programa de acesso expandido que é o que eu contei para vocês o governo dá o cuidado e a empresa dá o remédio para os doentes com tipo 1 enquanto o NICE estuda nós também deveríamos ter tido esse mesmo programa de acesso enquanto a Conitec estuda porque quase um ano se passou desde o registro aqui é porque ela foi desfavorável o relatório está todo na página da Conitec vocês podem ter acesso tanto ao relatório completo como para a sociedade mas resumindo é uma tecnologia insuficiente inconveniente pode ser perigosa doente testado nos estudos praticamente não existe na vida real há apenas dois estudos publicados que foram patrocinados pelo fabricante com AME do tipo 1 e do tipo 2 recapitulando é uma tecnologia experimental alto potencial de risco e uso irracional fora da indicação seu uso demanda recursos médicos de alta complexidade o preço é incompatível com a economia e o impacto orçamentário no longo prazo será insustentável porque é um tratamento em que os doentes nascem a cada ano tipo 250 pessoas novas com essa doença então a cada ano novas pessoas vão entrando na corte a cada uma custando 1.7 milhões por ano e é claro que esta coisa fica insustentável em pouco tempo então as considerações finais do que eu quero trazer é que esses medicamentos órfãos mesmo registrados ainda carecem de evidências suficientes para incorporá-los e usá-los racionalmente em sistemas de saúde a dispensação vai demandar esses serviços especializados que temos que ter nem sempre estão disponíveis em todas as regiões o impacto econômico dos tratamentos é muito elevado até para países com renda alta quanto mais para os nossos casos cortes de doentes em situação terminal reivindicando o direito à esperança acabam pressionando pelo uso fora dos critérios de indicação e pesquisa para doença rara tem mais voluntários do que necessário o Brasil é um país de backup aquele que só entra quando não existem doentes nos países de origem bastantes para os estudos então isso é raridade no Brasil quase nunca entra numa pesquisa de doença rara as avaliações tanto da Conitec quanto do NICE estão previstas por fim deste ano a gente propõe grupos de trabalho para estudar novas tecnologias em doenças raras porque é oportuna vista a facilitação dos registros pela Anvisa agora envolver o judiciário na discussão sobre essas incertezas desafios benefícios riscos custos e soluções negociadas entre o governo provedores e indústria para cortar esses custos e também pesquisa clínica pós marketing e acesso expandido e uso compassivo devem ser considerados como foi feito no Reino Unido de verdade a maioria dos países quando liberam um registro na linha do rápido fast track ele faz medidas compensadoras ele agrega medidas compensadoras que incluem esses estudos e tudo mais aqui não simplesmente se dá rápido o registro e tipo assim segura esse tigre que eu vou pegar mais um e a gente vai ter que segurar esse tigre enquanto enquanto outro está chegando ao mesmo tempo em cima da gente sem possibilidade de preparação a gente fez uma estratégia de andamento estratégias em andamento elaborando ofícios Anvisa pedindo para rever a bula que a bula está aberta demais que ela não está não se sustenta nos estudos existentes até agora não obtivemos resposta estamos acompanhando as recomendações tanto do NICE quanto da Conitec acompanhando também essas ações judiciais que mais de 50% em andamento como eu disse e algumas já estão negadas na primeira instância principalmente aquelas de AME de tipo 3 que não tem necessidade de tratamento agora e a gente está monitorando o horizonte tecnológico sobre a AME e os novos produtos para a AME existe muita pesquisa medicamento oral sendo produzido pela Roche provavelmente estará no mercado o ano que vem terapias gênicas também para a AME então daí se explica essa avidez da Biogen em colocar o produto dela rápido e vender alguma coisa antes que um produto melhor no caso uma terapia oral seja colocada no mercado então a gente entende essa rapidez pelo ciclo rápido de fazer dinheiro na indústria farmacêutica porque atrás de um produto inovador primeiro da lista virão vários produtos já melhorados já com acesso melhor para o paciente mas que que já foi entrar no vácuo da tecnologia primeira que entrou e temos vários dilemas éticos nós como médicos nos preocupamos muito com isso quando é fútil e quando é útil tratar o que esperar dos resultados a médio e longo prazo é ético prescrever para a AME tipo 3 e 4 se não há estudos em que situações deve-se suspender o tratamento como notificar eventos adversos ou a falta de eficácia do remédio deve-se aplicar medicamento prescrito por outro profissional isso tem acontecido a ação é conseguida ou a criança se trata num lugar num centro em que o médico que cuida dela não acha que deva ser dado esse remédio mas ela vai no médico particular consegue uma uma indicação consegue uma prescrição entra na justiça ganha e aí vai ter que ir para o centro onde ela já se tratava porque são os centros universitários que fazem esses tratamentos que são de alta complexidade é justo esse profissional ter que aplicar um remédio que outro profissional prescreveu e que ele não acha correto em São Paulo está havendo situação assim não há quem achar quem tope aplicar aí o juiz manda chama o anestesista o anestesista não sabe fazer punção sabe então é o anestesista que será o cara que vai ser designado a aplicar então esse tipo de coisa não pode acontecer porque não é uma doença simples não é simplesmente uma anestesia que eu vou fazer eu vou injetar um remédio que pode dar aumento de pressão na árvore pode dar sangramento e a pessoa não é obrigada a aceitar uma coisa que ela não acredita que especialidades que deveriam prescrever aplicar e acompanhar os doentes em São Paulo a gente teve que estudamos mais os casos lá existe um médico particular que aplicou que fez várias ações e ele cobrava também para aplicar ele cobrava para aplicar no consultório dele cobrava uma barba de dinheiro tipo 24 mil reais para aplicar uma dose do remédio no consultório dele sem nenhum tipo de salvaguarda para o paciente porque um aumento de pressão nesse espaço intratecal pode causar um desmaio uma perda a criança precisa de UTI de aparelhos e outras coisas que ele não teria disponível no consultório e a outra pergunta que não quer calar deve-se instituir a triagem neonatal para a AME se não há estudos em recém-nascidos parece que o melhor uso seria fazer a triagem neonatal e já entrar naquelas famílias onde há casos já entrar com tratamento antes que você esperasse três, quatro meses só que a criança com três quilos e meio que ela tem quando nasce o espaço intratecal não cabe cinco ml como manda a receita como manda a bula como eu vou injetar essa quantidade no espaço intratecal de um bebê recém-nascido de três meses isso não está estudado está havendo um estudo sendo feito no Canadá sobre isso será que se eu injetar dois ml funciona não sabemos ninguém testou então esse estudo empírico é que causa todos esses dilemas éticos para a gente então terminando os países mais ricos mais cultos transparentes tratam a incorporação de medicamentos órfãos como terapias experimentais com recursos extraordinários fortemente regulados para a segurança de todos no Brasil existe uma pressão assim selvagem das farmacêuticas por aumentar as vendas e tomou o caminho de desregular o que está regulado do uso descontrolado da judicialização da insegurança dos doentes e da ameaça à sustentabilidade dos sistemas tanto públicos como privados a estratégia de dar registro acelerado é interessante ninguém vai ser contra não queremos que leve dez anos para sair o registro de um produto bom para a saúde mas tem que haver medidas compensatórias que sejam impostas ao fabricante e tem que ser na entrada porque depois que já tiver o registro e você quiser modificar a regra do jogo eles simplesmente não aceitam porque são inimputáveis aqui são de outro país não são daqui ou então eles desistem daqui então convocada a prestar esclarecimento sobre uma ação judicial a Biogen declarou que doa espinrasa para 500 doentes em programas de acesso expandido no mundo essa informação eu peguei no nosso sistema que sei que é aberto e a gente pode ter essa ação lá no Brasil ele diz nenhum programa foi aprovado pois o país SIC não tem condição de conduzir um programa desse tipo então se a própria Biogen acha que o país não tem condição de conduzir um programa desse tipo não há por que vender o remédio se não consegue nem doado é possível fazer um controle então estamos falando do que então eu acho que a gente eu me sinto humilhada quando vejo uma descrição dessa num documento público frente perante um juiz investido de toda a sua de toda a sua competência para questionar uma situação dessa e ele simplesmente fala isso e da próxima vez não se esqueça chame o meu advogado que está aqui é isso que eu queria trazer desculpe extrapolar o tempo mas foi só para fechar a ideia como um todo eu acho que é uma ideia muito importante para a gente pensar porque ela vai reverberar nos protocolos no jeito que o SUS se organiza e tudo para frente vai ter muito a ver com essas medidas de rápida inclusão de novos medicamentos no Brasil obrigado obrigado